O Instituto Espírita contribui desde jovem com as atividades do movimento Espírita. Atuou na CRJ, onde respondeu pelo Departamento de Orientação Doutrinária, possui diversos artigos publicados em Reformador e na Presença Espírita. E hoje nós temos a grata de tê-lo desenvolver o tema Palavra aos Espíritas. Meus irmãos, que Jesus, a eterna fonte das nossas esperanças, possa envolver-nos agora e sempre, multiplicando-nos as oportunidades de aprender e servir na proporção dos nossos esforços e dos nossos merecimentos. Gostaríamos de iniciar o estudo da noite, agradecendo a oportunidade de voltar a essa casa e de sermos lembrados para trazermos algumas reflexões que a casa intitulou Palavra aos Espíritas. Para que possamos traçar o melhor caminho nas nossas reflexões, gostaríamos de quebrar o protocolo e fazer uma pergunta à assistência. Quem é que hoje nos visita pela primeira vez numa casa espírita? Para informar aos que nos veem, ninguém levantou a mão. Então, isto significa que nós estamos falando para espíritas, para aquelas pessoas que frequentam a casa espírita. Porque este tema, Palavra aos Espíritas, é um tema que fala diretamente àquelas pessoas que, em algum momento de suas vidas, absorveram a máxima de Kardec, dizendo que Espírita é todo aquele que, de alguma forma, se esforça para dobrar as suas mais inclinações e que absorve as ideias contidas na codificação espírita. Especialmente, aquelas desenhadas no nosso primeiro livro, o livro Basilar, o livro que inicia o conjunto de ações que chamamos de Espíritas. Logo, a primeira reflexão que podemos ter, quando falamos aos Espíritas, é chamar a atenção para o fato de que, quando nos dizemos Espíritas hoje, não podemos dizer-nos tabula rasa. Cada um de nós aqui, é na verdade um conjunto de experiências que vem sendo aprimorado ao longo dos anos, dos séculos e dos milênios. E quando nós nos falamos Espíritas, é como se só existisse o hoje ou o recente. Ah, você é Espírita há quanto tempo? Há dez anos. Nossa! Trinta anos. Nossa! Podemos ser Espíritas há trinta, quarenta, cinquenta anos, Mas o que somos hoje com a rotulagem Espírita, ou o que somos hoje com a essência Espírita, é na verdade um Espírito secular e milenar. Então, para que possamos alcançar esse estágio de discussão sobre a palavra aos Espíritas, gostaríamos de fazer uma reflexão mais antiga, uma reflexão histórica, uma reflexão que pode falar das bases que fundamentam a nossa prática espírita de hoje. E como vamos falar de história, precisamos sempre dar um recorte. O nosso recorte histórico, aonde vamos buscar os fundamentos para refletirmos sobre o que somos hoje como Espíritas, pode iniciar, por exemplo, no que foi chamado Primeira Revelação. A figura que, de alguma forma, marca a chamada Primeira Revelação, é a figura de Moisés. Então, podemos buscar informações no Antigo Testamento e na sua narrativa, acreditando que seja uma narrativa mitológica, acreditando que seja uma narrativa de homens sobre o que aconteceu naquela época, falando de um Deus que era interpretado por corações e mentes daquela época, de um Deus que era percebido, recortado, que tinha suas fronteiras demarcadas por homens de corações endurecidos daquela época. Em outras palavras, quando eu resgatar as falas históricas daquela época, vamos estar sempre considerando pessoas daquela época. E quando eu voltar com esses ensinamentos para os dias de hoje, vamos falar dos mesmos princípios vistos pelos corações de atualidade. Não significa que o Deus de Moisés seja um Deus diferente do Deus que temos hoje. Mas era o Deus que aqueles homens, com aquelas percepções, com aquelas experiências, com a dureza das suas vidas, conseguia interpretar a figura do Deus. Está claro esse esclarecimento? Então, vamos mergulhar na história do Velho Testamento, lembrando que havia um povo, o povo de Abraão, que estava escravizado. Era uma situação difícil, aliás, retratada recentemente em diversos filmes e em diversas produções televisivas, cada uma delas à sua maneira. E aí, surge o momento em que o povo vai ser libertado. E Moisés, já é representação nossa, chega lá para o faraó, olha aí, o faraó, o problema é o seguinte, pode ser por bem ou pode ser por menos bem. E o faraó disse assim, mas como assim você vai embora, vai levar os meus... Isso é tudo representação minha. Eu quase acredito que foi assim. E aí ele diz assim, olha que nós temos que libertar o povo. Dizem aí que esta é a minha tarefa, então eu tenho que cumprir a minha tarefa de libertar o povo, porque este é o povo prometido. E o faraó, mas como assim? Vou ficar sem a minha mão de obra escrava? Como é que eu vou continuar vivendo se você leva todos os escravos embora? E começou então aquela posição de vai ou não vai, fica ou não fica, vai ou não vai, fica ou não fica, Moisés, bom, então eu vou ter que lançar as pragas sobre o Egito. E aí conta o Velho Testamento, narra a história antiga, que aconteceram diversas pragas, até que o faraó, em algum momento, sofrendo todos os impactos daqueles acontecimentos, permite o afastamento, a saída do povo hebreu do Egito. Especialmente uma, cuja frase, cuja ideia, símbolo, nós nos utilizamos até hoje em determinadas religiões. Numa das pragas, quando ele está na medição de forças com o faraó, ele diz assim, aos seguidores do Deus único, todos devem pegar um cordeiro, retirar-lhe o sangue, e com o sangue do cordeiro, devem marcar os umbrás da porta, para que quando o anjo da morte passe, recolhendo as almas de todas as crianças primogênitas das famílias, em identificando o sangue do cordeiro, salvem os filhos primogênitos daquela família. Essa é a praga que originou a ideia, a frase de que o sangue do cordeiro salva. que é uma frase usada até hoje por determinados segmentos religiosos, porque, na verdade, a história mitológica do Velho Testamento informava isso. Uma das pragas, Moisés diz lá que, se não nos libertar esta noite, o anjo da morte passará e levará o primogênito de todas as famílias. Fato. Como identificar a família dos filhos, dos seguidores do Deus único? Pegando um cordeiro, tirando-lhe o sangue, com o sangue marcando a porta. Do tipo, o anjo da morte passa e diz, esse aqui está marcado com o sangue do cordeiro, esses estão protegidos, esses estão salvos. Viram a origem? Essa é a origem do sangue do cordeiro que nos salva. do cordeiro de Deus e molado que nos salva. Vem desde aquela época, o que pode mostrar que muitas das nossas práticas religiosas da atualidade estão ainda cristalizadas, estão ainda derivadas de práticas religiosas daquela época. Que é o que justamente nós gostaríamos de trazer na noite de hoje. Então, passadas as pragas, explicadas a curiosidade do sangue do cordeiro que nos salva, o povo hebreu saiu. E aí o povo hebreu saiu, foram passear, Moisés abriu o mar, eles passaram pelo mar, o mar se fechou, e eles foram para o deserto durante 40 anos. E o que é, então, interessante para iniciarmos a nossa trajetória histórica até chegar à situação dos espíritos? é que o povo pôde perceber o poder de intervenção daquele Deus. Naquela maneira de narrar e de descrever do Velho Testamento. Não havia dúvida sobre o poder dos acontecimentos daquela época. E narra o Velho Testamento, que quando Moisés se ausenta para o encontro com Deus, segundo ele, esse povo que permaneceu sem o seu líder, faz um grande ato de retorno às suas origens, de insegurança, e constrói o bezerro de ouro. Os que lembram das práticas antigas vão lembrar que quando Moisés volta ao grupo, encontra um bezerro de ouro sendo adorado. A força da manifestação de Deus, a saída coroando tudo isso, a figura de Moisés mostrando essa possibilidade, a esperança sendo colocada no coração do povo e quando eles têm a primeira oportunidade retroagem nas suas práticas e voltam a realizar práticas que não eram condizentes com tudo aquilo que o Deus daquela época mostrou para eles. E Moisés se sente profundamente atingido e inseguro e diz lá a mitologia que ele se desentende com Deus e Deus diz por conta do que dizes verás a terra santa mas teu pé não pisará na nova Canaã. Como se Deus fosse um Deus vingativo mas são os acontecimentos conforme está narrados. Vamos então extrair o quanto a intensidade da crença é dada como a força da manifestação dos espíritos se faz e como nós retroagimos. Vamos fazer um salto histórico vamos saltar vários acontecimentos do velho testamento envolvendo Eliseu envolvendo Josué envolvendo Elias um especial nos ajuda no livro de números estavam os anciãos reunidos e Josué que seria o grande profeta Josué filho de Num acorre e diz meu senhor Moisés Edade e Menade profeciam no Arraial parêntese Edade e Menade se deixam tomar pelos mortos profeciam falam do futuro são médiuns entram em contato com a espiritualidade falam dos imortais fecha parêntese Edade e Menade profeciam no Arraial então eles levantam e ele diz assim proibais que eles o façam já aquela ideia de que nós não poderíamos falar com os mortos e Moisés vai dizer assim Oxalá todo o povo de Abraão profetizasse Oxalá todos que estão conosco no deserto pudessem falar com os espíritos serem intermediários dos espíritos serem mecanismo de difusão das ideias dos espíritos falassem profetizassem de muitas maneiras o que pode explicar que a chamada proibição dada por ele para contato com os mortos não era porque não era possível mas porque o povo não estava maduro porque de alguma forma o convite aos imortais não era alguma coisa que se fazia madura e crescente Oxalá todos pudessem profetizar quem dera que todo nosso povo pudesse fazer e aí nós vamos entender porque da proibição mas não porque isso fosse um equívoco possivelmente porque não estavam maduros para a relação intensa da mediunidade ou no contato com os mortos continuamos saltar e vamos ao tempo de Jesus no tempo de Jesus um fenômeno mais ou menos semelhante acontece temos a figura de João vírgula o batista João aquele que batizava João que foi o grande precursor de Jesus e antes de mais nada podemos lembrar que as figuras de precursores são figuras que não devem falhar porque a eles é dada a tarefa de preparar o terreno a eles é dada a tarefa de abrir o espaço a eles é dada a tarefa de efetivamente enfrentar as primeiras dificuldades a fim de que aqueles que vêm após eles possam realizar as suas tarefas sem os enfrentamentos da primeira hora então em geral são espíritos mais marcantes são espíritos mais positivos são espíritos que chegam e dizem assim vou dizer para que eu vim e João Batista fez isso arrependei-vos arrependei-vos porque ele vem e ele é o machado que corta os galhos das árvores e ele então levantava o povo dizendo arrependei-vos porque ele vem e um determinado momento ele dirá ele está entre nós ele está entre nós quando recebe Jesus para ser batizado no rio ele diz tu vens a mim para ser batizado quando na verdade tu que me deves batizar porque eu não sou sequer digno de amarrar as suas alparcatas e Jesus lhe diz faze o que é necessário porque é importante que se cumpra a escritura então João Batista venceu a sua tarefa ao chegar no palácio de Herodes e contrapolo com a sua relação com a cunhada é levado ao cárcere é entregue pela vontade de Salomé e tem o pescoço retirado o precursor aquele que apresentou a Jesus as melhores condições para que ele trabalhasse inclusive entregando a Jesus os seus seguidores porque no livro de João exclusivamente do João vírgula o evangelista João o batista um João o evangelista outro nós vamos ter a narrativa bastante detalhada de quando Jesus aparece para falar com João Batista João João o evangelista e o irmão de Pedro pedem para passar a noite com ele senhor senhor João Batista nos disse que tu és o profeta podemos estar contigo claro e eles passam a noite com Jesus e quando saem pela manhã João vai buscar o seu irmão Tiago e diz nós o encontramos e o irmão de Pedro vai buscá-lo Pedro nós o encontramos e ali então começam a se reunir aqueles que seriam o grupo dos doze isso é importante dizer porque em geral nós tomamos a chamada de Jesus pelos apóstolos quando ele chega na barca e diz João e Tiago larga das redes porque eu vos farei pescadores de homens e chega então para Pedro e seu irmão vamos porque eu vos farei pescadores de almas mas na verdade essas pessoas já haviam tido contato com Jesus desde antes segundo o evangelho de João é anterior o contato de Jesus com Pedro quando descem pelo teto da casa da sogra de Pedro em Cafarnaum o paralítico que é curado por Jesus logo eles já haviam tido contato com Jesus suas ideias e suas competências quando chega o momento depois que João Batista é decapitado ele diz assim agora é a minha hora e ele chama essas pessoas aquele não é o primeiro momento e nós ficamos a esperar que Jesus apareça e nos chame como chamou seus apóstolos ah se ele aparecer aqui materializado e me chamar pelo nome eu largo tudo não dá para largar o emprego então eu largo mais ou menos tudo mas não posso largar ele vai ter que me dar um horário para a academia porque se eu não fizer academia vou ter uma dificuldade mas eu vou fazer o trabalho na casa espírita se ele aparecer e dizer assim Álvaro Álvaro larga de tudo porque eu vos farei pescadores de almas mas na verdade este foi só o momento da chamada o momento da reflexão se deu antes então eles tiveram um tempo de ver de refletir de conversar de entender a mensagem de ver os acontecimentos de maturar aquela figura que era Jesus até o dia que ele chegou olha abri a empresa da salvação dos homens quero convocá-los para comigo trabalhar mas eles já sabiam do que ia acontecer então o precursor prepara o terreno o evento acontece e Jesus durante três anos fala de um mundo que virá ele cura as criaturas das dores do corpo os cegos os paralíticos os leprosos os doentes de toda a ordem a mulher amorroíza ele salva as criaturas das suas dores morais oferecendo oportunidade de reflexão como fez com Madalena ele aponta caminhos sobre as possibilidades do trabalho honesto como fez com Zaqueu Senhor se eu cobrei além do que devia eu devolverei tantas vezes mais olha que dignidade porque não era da sua índole fazer os desvios então ele atendeu pessoas de toda a ordem e aí curou pessoas dali leproso aqui levantou paralítico curou cego várias vezes paralíticos às pencas fazia isso com leproso que não acabava mais até o dia que resolveu levantar morto quando ele resolveu levantar morto segundo o evangelho as coisas ficaram complicadas porque os judeus disseram olha só o cara é o cara é difícil de lidar e de explicar aí volta e fala o homem cura paralítico cura um monte de cego cura leproso anda sobre as águas faz com que a tempestade para agora ele resolveu levantar morto nós temos o problema nós temos o problema e aí nesse momento começam as tramas para atacar Jesus de forma mais intensa para eliminá-lo de forma mais intensa e eles conseguem o seu intento o precursor a explosão do evento Jesus e depois ele se vai este é o terceiro momento que queremos estudar o primeiro do precursor o segundo da evolução a manifestação e o terceiro quando os homens começam a atuar como aconteceu com o bezerro de ouro em Moisés Jesus se vai e eles desesperados se perguntam o que faremos nós agora que o nosso Senhor se foi e Jesus aparece a primeira vez faltava Tomé e quando Tomé aparece Tomé Tomé não acredita só acreditarei se puder colocar o meu dedo sobre a sua chaga para ter certeza que é ele logo depois aparece Jesus entre os apóstolos e chama pelo nome Tomé vocês imaginam isso gente vamos imaginar Jesus aparecendo luminoso Tomé aí Tomé disse assim entrei Tomé venha cá não Senhor venha cá ponha o dedo nas minhas chagas Senhor não preciso ponha o dedo nas minhas chagas ponha o dedo nas minhas chagas e aí o discurso das bem-aventuranças que começa nos três capítulos do evangelho de Mateus bem-aventurados os que bem-aventurados os que termina e é fechado naquela última naquela aparição de Jesus quando ele diz bem-aventurados os que não viram e creram bem-aventurados os que não viram e creram e ele aparece algumas vezes seis ou sete vezes e se vai e então os homens estão sozinhos e quando começam a realizar os seus trabalhos mostram o que efetivamente aprenderam dividem as tarefas e quando Maria de Magdala se dispõe a trabalhar diz assim não podes tu trabalhar conosco porque és mulher de má vida e Maria de Magdala foi impedida pelos apóstolos de trabalhar com eles aquela que deu o maior exemplo de crescimento moral porque saiu das teias da obsessão para ser uma das mulheres citadas no evangelho em todos os momentos as mulheres que acompanhavam Jesus Joana de Cusa Salomé mãe de Tiago João Madalena foi aquela para quem Jesus escolheu aparecer depois da sua morte e quando ela corre para contar aos apóstolos nosso Senhor está vivo nosso Senhor está vivo ele esteve comigo como contigo porque aparece para ti e não para nós por que não apareceu para Pedro sobre quem ele disse que ergueria a sua igreja olha o preconceito por que não apareceu para João aquele que se diz o apóstolo amado olha o preconceito e o preconceito se materializa quando ela é impedida de trabalhar no seio da comunidade inicial diz o espírito Améria Rodrigues que ela ao final da sua vida vai trabalhar no vale dos leprosos e ela é coroada com a lepra por outro lado vamos perceber as dificuldades desses homens que frente a grandeza da mensagem de Jesus retraem a mensagem as suas próprias possibilidades de entendimento e poderíamos passar a semana contando os casos em que a grandiosidade da mensagem foi retraída porque os homens trouxeram do passado as suas limitações vamos lembrar de um pelo menos o evento da circuncisão dos jovens o grande confronto entre a ideia de Tiago e de Paulo muito bem imposta na carta aos Gálatas porque na verdade assim como o grupo oriundo do apostolado original trabalhava para difundir a ideia de Jesus junto aos judeus Paulo foi o vaso escolhido para falar de Jesus aos gentios o que não eram judeus gentios e ele sai na pregação e na instalação das igrejas e o que acontecia outros judeus iam após Paulo dizendo que a coisa não era bem assim ah esse cara aí tem umas ideias estranhas esse cara tem umas ideias complicadas e eles tentavam pregar aos gentios não o evangelho de Jesus mas pregar as práticas judaicas antes deles se tornarem cristãos é como se tivéssemos dois pontos de partida os judeus que partiam na direção do cristianismo e os gentios que partiam na direção do cristianismo partem de pontos diferentes partem de momentos históricos diferentes partem de contextos culturais diferentes na direção do cristianismo e a grande luta a grande briga era que se dizia da necessidade desses gentios terem as práticas cotidianas dos judeus para alcançarem o cristianismo e a circuncisão era uma delas então percebemos de novo que a grande mensagem do cristo é retraída pela incapacidade das criaturas de pensarem fora do quadrado como se diz hoje pensarem fora da caixinha como se diz hoje de absorver uma mensagem que é libertadora quando na verdade a história do passado é restritiva se já não bastasse isso podíamos sair contando uma série de outras histórias vamos saltar ao século 12 no século 12 estávamos no período das trevas e dizem os espíritos dos benfeitores que Jesus convoca alguém da sua afeição pessoal para retornar à terra a fim de trazer luzes às trevas e ele convoca João o evangelista que se intitula o apóstolo amado diz vai à terra e resgata a minha essência e ele nasce e se desenvolve em Assis sendo conhecido como Francesco Bernardoni o nosso Francisco de Assis que surge naquele momento de trevas reacendendo a essência do cristianismo nascente falando de um Jesus puro falando de um Jesus de essência falando de um Jesus que fala ao coração e a paz e não as circunstâncias do do que é concreto das igrejas do ouro dos tesouros que as igrejas naquela época guardavam ele então reúne em torno de si um coletivo reúne um grupo aparece para fazer o que? falar da essência no segundo momento ele retoma a imagem de Jesus essencial é uma luz no tempo das trevas e quando ele começa a fazer isso no segundo momento é chamado ao papado para falar com o papa e o papa diz vamos ajudar você e fazem a institucionalização dos franciscanos e quando fazem a institucionalização da ordem colocam sobre as restrições burocráticas e dos regramentos a ideia de Francisco e aí então é uma ordem que deve seguir tais e quais rotinas que deve obedecer tais e quais pessoas que deve fazer certas coisas de um jeito e não de outra e eles então surgimento desenvolvimento retração lembram de Moisés surgimento ampliação e retração viram Jesus surgimento ampliação retração vejam Francisco surgimento ampliação retração e aí vamos ter o último exemplo desse período quando falamos da reforma da reforma as coisas estavam graves e aí começaram as pessoas a questionar aquela maneira com que a igreja falava de Jesus aos povos então tivemos o primeiro dele John Whitcliffe tivemos Gregório de Niza tivemos John Rousse John Rousse um dos mais importantes precursores da reforma tempera difícil tal qual Moisés tal qual João Batista tempera difícil dura consegue levantar questões de tal ordem que ele é traído e queimado a sua morte na fogueira ilumina a Europa daquela época e por conta disso abre condições para que Lutero possa vir com as suas teses e efetivamente romper a tradição da igreja do bloco da igreja católica fazendo o movimento do protesto da reforma protestante e aí o mundo se quebra em dois os precursores a ampliação com Lutero que foi traído mas cria-se naquele momento o grande rompimento da igreja daquele bloco de poder que era a igreja católica foi justamente essa divisão do poder temporal do poder humano da igreja católica que facilitaria o surgimento de outras manifestações religiosas historicamente falando podemos dizer inclusive que o espiritismo teve facilidade de surgir tempos depois porque o poder da igreja católica no seu aspecto humano foi quebrado e o que acontece logo depois precursores ampliação com Lutero qual o terceiro momento o momento da retração logo depois de Lutero vamos ter a figura também conhecida de Calvino Lutero levanta a ideia do livro exame todos devem ser capazes de ler a bíblia na sua língua original para que lendo a palavra do senhor na sua língua original eles possam examiná-la e dela tirar as conclusões que quiserem e ele se confrontava com a prática das missas rezadas em latim de costas para o povo de frente para um altar morto de um Cristo crucificado de um Cristo morto e ele dizia é importante que haja o livre exame todas as consciências devem ter acesso a palavra de Deus na sua língua original e daí então após Lutero começamos o movimento das traduções para as línguas variadas de forma a oferecer as criaturas a capacidade de cada um deles ler e decidir a própria vida sobre as luzes da mensagem do Cristo esse foi Lutero o livre exame o liberto para escolher logo depois chegando Calvino vamos encontrar na história as chamadas cortes constitucionais as cortes constitoriais eram grupos de pessoas que deveriam avaliar o comportamento de seus pares para saber se o comportamento que eles tinham em família ou em sociedade era conforme o que eles acreditavam na reforma então o que era para ser aberto retraiu-se aconteceu no Velho Testamento aconteceu com Jesus aconteceu com Francisco de Assis aconteceu na reforma estão percebendo o movimento cíclico e quem são esses? esses são aqueles esses daqui do último exemplo certamente são remanescentes daqueles povos que já vinham desde antes repetindo a mesma prática e aí vamos fazer um interregno para uma análise e para essa análise da situação dos protestantes e dos católicos vou trazer a baila uma obra de um autor brasileiro muito conhecido dos educadores chamado Rubem Alves Rubem Alves é um educador importantíssimo os que nos dedicamos à educação temos em Rubem Alves uma fonte de inspiração mas existe uma obra de Rubem Alves que não está nesse conjunto de livros voltados exclusivamente para a educação é uma obra esgotada publicada na década de 80 1980 chamada Protestantismo e Repressão uma tese brilhante nesse livro ele vai contrapor os modelos de desenvolvimento dos protestantes e dos católicos ele vai dizer por exemplo de forma reduzida que no mesmo período podemos avaliar que a igreja católica sai da essência do livre exame somos livres para examinar e escolher conforme defendia Lutero e que na atualidade quando ele escreve o livro o que tínhamos uma grande repressão pela comunidade protestante aos seus iguais dizendo a eles o que fazer o que vestir que filme ver como casar como se comportar como se portar na igreja e fora dela e ele diz assim como é possível sair do livre exame de Lutero que foi o que permitiu o surgimento do protestantismo aqueles que protestam e termos na atualidade uma igreja repressora nas palavras do próprio Rubem Alves e ele faz essa narrativa histórica utilizando inúmeros exemplos cotidianos e ele vai comparar paralelamente a igreja católica aquela igreja católica que era monolítica um bloco de poder que criou a inquisição católica esse exemplo é muito ruim porque existiu também a inquisição protestante que não é muito falada não é muito conhecida mas foi tão perversa quanto fechei o parêntese então ele vai pegar essa igreja católica monolítica que tinha um poder muito forte sobre as criaturas que dominavam os reis em que dizia que os reis eram reis pela vontade de Deus e como a igreja era representante de Deus ó eram assim aí ele vai dizer essa igreja monolítica de poder concentrado que matava aqueles que eram contrários a ela como está hoje diz ele convivendo com os extremos e ele vai dizer hoje no período em que ele faz a pesquisa a igreja católica é capaz de conviver no seu extremo lado direito com Lefebvre o Papa Negro que mantinha ainda uma ordem tão tradicional que ainda rezavam missas em latim de frente para o altar tal qual a igreja antiga esse era o extremo várias outras ordens e no outro extremo o chamado evangelho social e as comunidades eclesiásticas de base que trabalhavam nas comunidades trabalhavam com os pobres trabalhavam com a valorização da criatura estavam de alguma forma materializando as ideias vivas de Francisco de Assis e ele diz assim como como esse paradoxo se deu os que partiram do livre exame se encontram hoje presos a processos repressivos e aqueles que eram matadores dos seus diferentes hoje conseguem conviver no seu seio com uma diversidade imensa de escolas de pensamento e ele vai então avaliar essa tese eu estou aqui em dúvida se eu conto ou se eu não conto a conclusão ou se alguém vai procurar o livro esgotado vai ler e vai contar para todo mundo depois não sei não sei não sei então eu conto então em tese o livro é brilhante o livro é brilhante ele vai dizer que a igreja católica conseguiu essa dinâmica de conviver hoje com seus diferentes na essência porque ela se prendeu ao que é igual para todos olha como são inteligentes olha quanto tempo eles estão juntos fazendo isso e como eles estrategicamente conseguiram se manter vivos ele não está interessado se a pessoa pensa no extremo da tradição ou na ideia renovada da visão social eles dizem assim pensem o que quiserem desde que os aquelas coisas que eles fazem faltou a palavra paradigmas não rituais é rituais mas é alguma coisa os dogmas para casamentos batismos liturgias então eles prendem pela liturgia podem pensar o que quiserem no campo das ideias nossa está gravando isso né fazendo assim no campo das ideias pode ser mas estão aqui igualados nas liturgias o casamento o batismo a confissão auricular a hóstia ele segura por baixo e libera por cima muito inteligente mas de novo nós vamos ter o precursor a ampliação e a retração uma segunda maneira de avaliar esse movimento é se nós buscássemos na história do cristianismo e aí vamos lançar mão de um autor chamado Will Duran Will Duran é autor de uma história da humanidade são 12 ou 13 volumes cada um deles deste tamanho uma obra fabulosa obra fabulosa o capítulo o livro terceiro da coleção é intitulado o César e o Cristo e ele então descreve aquele período onde Jesus atuou em síntese o que nos interessa hoje é que ele vai dizer assim o cristianismo alterava o paganismo e foi por ele adotado o cristianismo alterava o paganismo aí o cristianismo venceu e foi por ele pelo paganismo adotado então ele vai descrever em detalhes historicamente as práticas que nós absorvemos para o cristianismo que tem origem no paganismo para que ficássemos mais à vontade entre a ideia religiosa do futuro com a tradição religiosa do passado então ele fala dos santos que substituíram os semideuses os templos dos semideuses romanos e gregos tiveram as suas estátuas retiradas e as figuras dos santos colocadas a coisa era a mesma passamos a ter os casamentos passamos a ter a hóstia passamos a ter a divina trindade que é tão antigo quanto a humanidade na religião pagã e o homem vai adaptando as coisas novas para se sentir à vontade vivendo as coisas velhas vive a coisa nova mas resgata práticas antigas o povo já está descobrindo onde é que eu vou chegar e ele vai mostrar que no ano de 187 Irineu um historiador diz que existem em 187 o aroma de Jesus ainda estava no ar em 187 da nossa era foram catalogados 20 tipos diferentes de cristianismo em 384 epifânio outro outro historiador vai enumerar 80 tipos diferentes catalogados de cristianismo mostrando a dificuldade que as criaturas tem de convergir nas ideias e as diferenças eram violentíssimas ao ponto de se matarem naquela época em nome de Jesus quem leu aquele livro intitulado esquina de pedra vai lembrar as lutas violentíssimas da igreja nascente dos assassinatos dos divergentes ários o bispo uma figura ímpar do surgimento da igreja nascente na luta contra a consubstanciação Cristo tinha corpo não tinha corpo Maria era virgem não era virgem existia trindade não existia trindade e se matavam os diferentes essa é a segunda maneira e aí terminada essas duas análises nós chegamos então ao movimento espírita quem somos nós? nós somos eles nós somos eles porque nenhum de nós foi criado ontem nós hoje somos espíritas mas somos os mesmos que viemos na fieira das reencarnações acompanhando as ideias do Cristo ao longo da história e tivemos aqueles três ciclos vamos ver se tivemos precursores quem começa trazendo as ideias Emmanuel Swedenborg médium poderosíssimo eu ia falar o diabo mas não pode falar fez o diabo o cara era um cara muito bom fez mediunidade eu falo fez o diabo não pode pintou o sete na mediunidade fazia de tudo era reconhecidíssimo ele começa a preparar a Europa para esse tipo de coisa nos Estados Unidos as irmãs Fox começam a mexer com os raps daquele cachero viajante assassinado que conta para todo mundo para a cidade inteira porque a cidade se reuniu para que ele falasse por pancadas sobre isso e temos uma outra figura pouco lembrada pelo movimento espírita como precursor que foi Henri Lavater pastor protestante médium poderoso que dentro do seio da igreja protestante daquela época manifestou com segurança os fenômenos espíritas falando da imortalidade e da mediunidade e que particularidade tem esse precursor do espiritismo essa personalidade forte essa personalidade que não pode falhar essa personalidade que quando cumpre o seu papel facilita o segundo momento qual a particularidade dele porque Henri Lavater daquela época como precursor do espiritismo encarna no Brasil na figura ímpar de Eurípides Bassanufo como está narrado no livro de Manuel Flomeno de Miranda em que ele fala da mansão esperança e quando contam a história de Eurípides de Eurípides Bassanufo no mundo espiritual se referem a Henri Lavater então aquele que foi chamado a ser o precursor do espiritismo esteve no Brasil sendo um precursor de um outro momento porque em preparando as terras de Minas Gerais médium poderoso que foi polemista importante que foi intelectual importante que foi prepara o terreno para facilitar o trabalho da figura única de Chico Xavier na nossa tese na nossa tese porque o que fez ele em sacramento e na região certamente facilitou o entendimento das criaturas das regiões de Minas sobre a existência da meridinidade e o que era possível ser feito mas aí voltamos ao passado Emmanuel Swedenborg e Henri Lavater preparam vem Kardec com as mesas girantes que se manifestavam no mundo inteiro não só em Paris em o Evangelho segundo o Espiritismo Kardec vai dizer que recolheu as respostas convergentes de mais de mil centros espíritas então os fenômenos estavam absolutamente dispersos no mundo que nós conhecemos da época em o Evangelho segundo o Espiritismo temos a oportunidade de ver mensagens de Paris mensagens da África em Bornells e vários lugares nem em Revista Espírita encontramos mensagens do mundo inteiro precursores depois o surgimento da essência e agora vamos nós para o terceiro momento do movimento espírita cheguei onde eu queria chegar porque se eu chego aqui e digo assim o que estamos fazendo do patrimônio que nos deram as pessoas vão pensar está tudo ótimo olha aqui a casa muito bem feita tudo pintado décima primeira semana espírita está tudo ótimo a nossa história é uma história um tanto quanto complicada porque nós somos eles nós somos aqueles que estivemos certamente com Moisés já com a ideia do Deus único nós somos aqueles que convivemos com Jesus de alguma forma nós estávamos no século XII no ocidente se não diretamente ouvindo as ideias e as as realizações de Francisco de Assis e de Clara de Assis nós estivemos na reforma protestante certamente porque dividiu o mundo a reforma não dividiu a igreja a reforma dividiu o mundo de tal ordem que nós tínhamos nos países de base protestante uma evolução absurda no campo da ciência da tecnologia e da economia a Descartes o conhecido Descartes todo mundo fala de Descartes ele e outros tantos foram para os países protestantes a fim de desenvolver as suas pesquisas e publicar os seus livros porque se o fizessem muitas vezes nos países católicos corria um risco e se não perdessem o pescoço iluminar as noites com o corpo nas fogueiras porque os países protestantes daquela época traziam para si a oportunidade da evolução do crescimento há um livro deste tamanho chamado A Sociedade da Confiança que Pierre Lafritte vai discutir historicamente os impactos dos países de base católica e de base protestante e como eles se desenvolveram ao longo do tempo e aí nós percebemos que o que Lutero fez não foi dividir a igreja Lutero dividiu o mundo mais da metade do mundo organizado de determinado período histórico era protestante e tudo aquilo que começou com o livre exame temos o que temos hoje milhares milhares de denominações diferentes do protestantismo e aí começamos a perceber estou chegando mais perto chegando mais perto chegando mais perto estamos no movimento e nós o que estamos nós fazendo do patrimônio que nos foi oferecido essa é a pergunta palavra aos espíritas quando organizamos a obra que tem esse título tínhamos em mente reunir mensagens de diversos médiums que falavam para os espíritas porque as mensagens gerais vamos pegar as coleções de André Luiz vamos pegar as mensagens de Emmanuel genéricas elas falam para o grande público são mensagens consoladoras livros brilhantes ao longo de sua trajetória como médium Chico Xavier teve a oportunidade de receber mensagens psicografadas para os espíritas e teve ao longo de algumas décadas a chance de ter mensagens psicofônicas para os espíritas mensagens essas que estão no livro quatro três livros publicados pela FEB Vozes do Grande Além Instruções Psicofônicas e um outro mais aonde as mensagens psicofônicas de Chico Xavier eram gravadas por Arnaldo Rocha num gravador deste tamanho de rolo eu sei porque todo mundo fala que foi presente de Carlos Pastorino Carlos Torres Pastorino e deu de presente a Arnaldo Rocha para que ele pudesse usar o gravador nas mensagens de Chico Xavier há inclusive um DVD lançado recentemente resgatando algumas dessas mensagens e entrevistas sobre as mensagens psicofônicas de Chico Xavier grande parte delas voltadas para os espíritas e não para a coletividade e quem eram os espíritos que falavam por intermédio dele os espíritos espíritas aqueles companheiros nossos que desencarnaram e foram quase que imediatamente convidados pelo mundo espiritual superior a interagir com os seus companheiros do movimento que ainda permaneciam encarnados então quando surgiu essa ideia em 1984 85 por aí foi lançado a campanha do estudo sistematizado da doutrina espírita no Brasil todo mundo fazendo conta eu era jovenzinho tinha acabado de sair do berçário e tive a tarefa no departamento de orientação doutrinária da UZER de União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro que era federativo de trabalhar na equipe em que implantaria o estudo sistematizado cuidando da área pedagógica porque é a ferramenta que eu trabalhava na época e aí nós dizemos bom o que a gente vai fazer para que serve o estudo sistematizado é mais um espaço de estudo não pode ser então nós lançamos o estudo sistematizado como um caminho para a formação do trabalhador espírita para que é que servia estudar aquele negócio para formar trabalhadores e aí junto com esse pacote nós fizemos as confraternizações espíritas para trazer os presidentes e os diretores para um encontro anual olha o estratégico olha o estratégico e aí começamos a pensar que coisas nós vamos discutir com essas pessoas não dá para chamar presidente e discutir reencarnação não dá para chamar diretor de doutrina e discutir conceito de mediunidade porque isso acredita-se todos sabem deveriam saber então começamos a vasculhar na literatura espírita mensagens voltadas para os espíritas nossa que dificuldade aí os jovens presentes vai no google faz assim bota mensagem para os espíritos e aparece uma centena para lembrar que naquela época nem internet existia então era papel mesmo era ir para os lugares e manusear e manusear os livros todos os livros manusear todos os reformadores para identificar as mensagens que podiam ser úteis ao nosso propósito isso tem 30 anos há 30 anos nós lutamos para tornar esse conjunto de mensagens acessíveis aos espíritas aos trabalhadores espíritas aos que têm função no movimento espírita porque são mensagens ditadas por espíritas desencarnados e aí tivemos a oportunidade de fazer a primeira obra intitulada aos espíritas que são as mensagens de Divaldo Franco escrita para trabalhadores espíritas publicado pela Leal e recentemente as mensagens publicadas em reformador ou pelos livros da FEB foram publicadas no livro que tem o título da palestra de hoje Palavra aos Espíritas que foram psicografadas por Chico Xavier por Valdo Vieira por Divaldo Pereira Franco e por Júlio César Grande Ribeiro então temos por exemplo a primeira mensagem psicofônica de Guion Ribeiro presidente da Federação Espírita Brasileira tradutor das obras de Kardec que recebeu um título um agradecimento formal de Rui Barbosa pelo trabalho que fazia no Senado não era pouca coisa manifestando-se pela psicofonia de Chico Xavier e gravada lá pelo gravador de Arnaldo Rocha esse mesmo Guion Ribeiro que daria na década de 60 70 um conjunto imenso de mensagens psicografadas por Júlio César Grande Ribeiro aqui publicadas em reformador esquecidas porque estão nos reformadores da década de 60 70 que são mensagens espetaculares para a reflexão do movimento espírita a meu ver o espírito Guion Ribeiro é aquele que mais fala aos espíritas que mais chama atenção para as dificuldades do movimento espírita cujas mensagens nós deveríamos ler estudar e deglutir para que não errássemos mais como erramos ao longo do tempo de Moisés de Jesus de Francisco de Assis e da reforma porque aqueles somos nós então quando vamos às casas espíritas e percebemos as suas práticas mediúnicas por exemplo completamente diferentes umas das outras não existe certo nem existe errado mas por que é que elas são diferentes se todos nós lemos nos mesmos livros nós estudamos o livro dos espíritos e interpretamos os princípios diferentemente nós nos debruçamos sobre o livro dos médiums e temos e temos práticas e entendimentos mediúnicos muitas vezes divergentes como tínhamos lá ao longo da história quando interpretávamos a palavra de Deus de acordo com as nossas crenças ou de acordo com as nossas possibilidades ou de acordo com os nossos receios ou de acordo com a nossa necessidade de sobrevivência quando falamos que havia 20 tipos de cristianismo no ano de 187 e 80 tipos em 384 e existem milhares milhares de denominações protestantes o fenômeno que produziu essas coisas é o mesmo fenômeno que produz a difusão a diferenciação das casas espíritas no que é de essência porque o texto é o mesmo mas o que interpreta o texto é o homem e o homem vai interpretar o texto a partir da sua história o homem vai interpretar aquilo a partir das suas restrições o homem vai interpretar aquilo a partir dos seus interesses ah mas nós somos uma doutrina racional isto não nos salva quando estudamos sociologia da ciência quando estudamos da filosofia da ciência vamos entender que inclusive os cientistas que nós colocamos no pedestal da racionalidade eles não são neutros suas pesquisas não são neutras suas buscas não são neutras não existe ciência neutra porque quando o pesquisador escolhe um caminho dentre números essa escolha é orientada essa escolha tem uma motivação e quando ele se agrupa num grupo de pesquisa aquele grupo de pesquisa tem uma intencionalidade não estou dizendo que os interesses sejam escusos não estou dizendo que os interesses não sejam honestos mas são motivados por crenças e por buscas pessoais então não digamos que somos racionais na expectativa de dizer que não corremos o risco de interpretar o texto de Kardec e o evangelho de Jesus a partir das nossas visões restritas porque é isso que o homem vem fazendo ao longo dos séculos e não nos digam que a doutrina espírita tem uma base científica porque eu vou lhes provar que a ciência não é neutra que o cientista não é neutro que o cientista não é imparcial por mais que apareça nos anúncios de televisão comprovado cientificamente todo mundo de branco nossa está comprovado cientificamente vou tomar vou passar no cabelo vou usar na boca porque está segundo a propaganda provado cientificamente então antigamente dizíamos Deus quis assim agora a ciência comprovou mas essa ciência não é uma ciência neutra então todas as vezes que os espíritas olharem para o evangelho segundo o espiritismo olharem para o livro dos espíritos olharem para o livro dos médios e forem buscar informação nesta fonte precisam saber o quanto estão restringindo a ideia maior contida nos livros porque se assim não fosse não teríamos tanta divergência divergência não teríamos essa palestra vai para fora né vai ficar gravado então é uma palestra pública vou fazer um corte na reflexão porque se fôssemos uma reunião de trabalhadores espíritas a gravação não ia para fora nós poderíamos discutir uma série de dificuldades que o movimento tem mas estamos falando dos homens depois você edita essa minha parte tá edita esse corte aí então o que nós não podemos correr o risco é de reproduzir o mesmo erro e o que há nas mensagens além dessas de Guilhão Ribeiro há uma chamada prioridades de Emmanuel a Chico Xavier respondendo uma questão de um companheiro daquela região dele que queria porque queria nós queremos muito abrir uma obra social queremos muito e ele vai dizer não faça mas Emmanuel é uma obra social nós vamos ajudar as criaturas a nossa casa quer abrir uma obra social vamos ajudar as criancinhas não faça não faça e ele vai explicar porque não deve ser feita aquela abertura da obra naquela instituição porque aquela instituição tem uma tarefa diferenciada e que se fosse aberta aquele tipo de tarefa as atenções seriam voltadas para isso as energias seriam voltadas para isso a economia seria voltada para isso e a tarefa da difusão doutrinária que era a tarefa daquele grupo onde estava Chico Xavier seria secundarizado e para responder a angústia mas emana as criancinhas as criancinhas ele diz existe a obra do companheiro tal da casa espírita tal que atende querem atender as criancinhas fortaleçam a instituição que tem um trabalho semelhante a esse porque é que tem que ter o céu aí fica aquela discussão Álvaro nós queríamos perguntar a você caso verdadeiro estamos querendo muito abrir uma escola ah uma escola tudo bem escola de ensino fundamental ah uma escola vamos abrir uma escola e vamos começar com primeira a quarta série depois vamos fazer de primeira a nono ano a casa espírita vai abrir uma escola eu falei tudo bem vocês já viram o censo local para saber se existe criança fora da escola ah porque existia uma escola em tal lugar no tempo em que o número de crianças fora da escola poderia até justificar esse tipo de coisa aí vocês já viram o censo escolar 98% das crianças está no ensino fundamental se está numa escola de qualidade é outra história mas está ah não vimos então por que que vocês vão abrir uma escola se não sabe nem se tem criança precisando de escola aí a pessoa volta a carga esse é um argumento técnico você vai abrir um negócio você vai abrir um negócio você tem que saber se aquele negócio pode ser desenvolvido naquele lugar senão o negócio o que? quebra aí a pessoa quer abrir uma escola porque tem vontade de abrir uma escola numa casa espírita aí eu pergunto sobre uma discussão educacional tem criança fora da escola na região? acho que não então por que que vai abrir uma escola? ah porque a escola que tem aí não tem qualidade e a sua vai ter? quanto custa manter um corpo docente? quanto custa manter um corpo docente? ah não sei mas temos voluntários não pode você não pode ter voluntário não pode não pode então veja a pessoa está porque está porque está querendo fazer uma coisa é a última pergunta que mata em que que essa escola ajuda o centro espírita a cumprir as suas reais finalidades que é a divulgação do evangelho de Jesus sobre a ótica espírita acabou o assunto e assim para os hospitais ah queremos abrir um hospital para que? para que? em que que isso ajuda a casa espírita a alcançar as suas reais finalidades aliás as últimas obras de Divaldo Franco tem falado de algumas distorções de finalidades de recursos financeiros e de energia e atenção dos trabalhadores para tarefas que não são tarefas da atividade fim da casa espírita prioridades mensagem de Emmanuel década de 50 qual é a nossa prioridade? qual é a nossa prioridade na casa? fizemos esse exercício uma vez na nossa casa éramos quatro pessoas que trabalhávamos em gestão pública gestão estratégica fazemos planos estratégicos e tal e aí sempre falando para onde vamos para onde vamos para onde vamos fizemos um exercício com os nossos colaboradores foi dramático só de lembrar eu tenho calafrios vamos fazer uma simulação a casa ganhou 100 mil reais simulação ah mas é simulação quem sabe a profecia aí distribuímos o que cada um vai fazer com 100 mil reais foi dramático foi dramático porque não houve convergência de nenhuma das respostas cada um faria com 100 mil reais uma coisa completamente diferente ah mas isso não é bom não porque os 100 mil reais deveria ser utilizado para materializar o que a casa deve realizar uma casa existe por algum motivo por mais numerosa sejam as suas tarefas ela tem um deverá ter uma intencionalidade aí um queria trocar o telhado o outro queria construir uma outra parte para evangelização o outro queria construir uma outra parte para reunião pública o outro queria construir uma outra parte para assistência social o outro queria reformar a área da assistência social que estava pequena e dobrar aquilo lá inclusive comprando carros e outras coisas para transportes o outro queria reformar a casa e comprar coisas tecnológicas não tivemos nenhuma convergência o que nos mostrou a nós que por mais que nós sempre dissessemos qual é a intencionalidade da nossa casa nossa casa tem como carro forte o que pode ter tudo mas tem carro forte o que vamos fazer o que então se chegasse aquele recurso seria mais problemático do que solucionático foi uma piadinha gente pode rir problemático solucionático o pessoal está tenso com o fato verdadeiro mas é um fato verdadeiro então a casa precisa saber da sua vocação para que conheça as prioridades porque como não conhece as prioridades faz escola como não conhece as prioridades faz um hospital no caso de Divaldo faz um asilo de crianças transtornos psiquiátricos capítulo 15 16 e 17 quando José Petitinga visita casas espíritas em crise uma delas é essa ah vamos fazer representação minha claro vamos fazer um asilo para criancinhas ai gente criancinha muito legal ai botam as criancinhas todas lá e o que acontece com as criancinhas elas crescem elas crescem viram pré-adolescentes e adolescentes não são mais aqueles docinhos e ai você começa a ter os problemas da administração os conflitos pessoais os conflitos entre os adolescentes você começa a ter uma série de coisas o gasto é maior então começam a desviar dinheiro da instituição espírita que é atividade fim para manutenção da atividade meio e começam então a dar atenção a conta que está chegando a conta chega todo mês a conta chega tem que produzir dinheiro e ai em nome da produção de dinheiro para pagar as contas do que é secundário não é doutrinário você faz práticas doutrinárias que são questionáveis está no livro leiam lá prioridade mensagem de Emmanuel década de 50 qual é a nossa prioridade? temos que discutir outra interessante além da prioridade é a mensagem de Cícero Pereira professor Cícero Pereira mineiro recém desencarnado que é uma das que mais me toca palavra de um batalhador quando ele vai na mensagem psicofônica ele vai falar da importância de estarem ali trabalhando que coisa legal isso é muito ótimo e tal e diz assim e os espíritas se acreditam portadores de uma coroa de louro não é aqueles romanos? porque estão no trabalho do Cristo fazendo isso se acreditam portadores de uma coroa de louro aspas para nós os espíritos desencarnados que orientamos as tarefas eles são portadores de coroa de fogo dado as dificuldades que eles próprios criam para eles no desenrolar das relações das casas espíritas e aí ele chama a atenção para as dificuldades que o movimento espírita tem de situação humana de dificuldades relacionais de dificuldade de pegar o evangelho de nosso senhor segundo momento precursor expansão retração quando nós deixamos que as nossas limitações falem mais alto do que a nossa vontade de servir retraímos o Cristo mesmo movimento de antes o mesmo movimento de antes pega a mensagem de Emmanuel quando nós não trabalhamos na prioridade do Cristo na casa e sim com a nossa o segundo momento que era de expansão tem o terceiro momento que é de retração vou fazer o que eu quero eu sempre quis ter uma escola ah eu sempre quis ter um hospital ah eu sempre quis ter um asilo o que que isso colabora para a difusão do evangelho do Cristo pela ótica espírita que é a função da casa espírita para a criança para o jovem para o adulto e para o espírito desencarnado na reunião de desobsessão todos devem receber a visão do Cristo então a palavra de Cícero Pereira é uma palavra perigosa para nós porque os espíritas se acham portadores de coroas de louro mas ele diz para nós os espíritos superiores os espíritas são portadores de coroas de fogo porque estão realizando essas coisas que não se vinculam ao Cristo mas se vinculam a história reproduzindo a história fazendo de novo o que sempre fizemos porque não estamos fazendo com reflexão é o natural é o natural e vem e vem a gente naturalmente vai fazendo o que que é natural é o que a gente já sabe não é refletido uma outra mensagem interessante que a gente separou é do espírito Carlos Goiano também trabalhador espírita pela psicofonia de Chico que ele vai dizer assim aspas os espíritas estão chegando às barras da mediunidade carregados de sentimento de culpa fecha aspas trocando em miúdos ele está dizendo que os espíritas desencarnados quando se comunicam nas reuniões mediúnicas chegando às barras das comunicações mediúnicas se apresentam carregados de sentimento de culpa aí estamos preocupados e por que que ele depois vai descrevendo o motivo de estarmos carregando as culpas porque quando nós fizemos o que fizemos com Moisés não tínhamos a visão do todo tínhamos a ideia de um Deus que nós tínhamos que oferecer coisas para ele nos dar era o Deus mal o Deus que escolhia era o Deus que tinha escolhia uns e não outros era o que matava os inimigos e não você se você tratasse bem ele te tratava bem esse era o Deus deles quando veio Jesus Jesus nos mostrou uma coisa imensa que nós não soubemos aproveitar não tínhamos maturidade para transpor o homem velho para o homem novo quer ver um exemplo quando falamos de Judas o que lembramos o que lembramos a traição quando falamos de Pedro o que lembramos negou Jesus três vezes então é isso mas quem foi Judas depois Jesus é crucificado e diz não me toque porque ainda não subiu ao pai os espíritos vão dizer que Jesus ainda estava na periferia e foi socorrer o amigo para que ele não entrasse em loucura Jesus foi ao estágio onde estavam os suicidas para atender o amigo para que o amigo não entrasse em estado de loucura por tê-lo traído na segunda carta a Pedro vamos encontrar uma citação onde ele diz que Jesus visitou os mortos em prisão para libertá-los segunda carta a Pedro então Jesus saiu de lá e foi aos que estavam presos nos processos de desencarnação traumáticas e foi Judas aquele chamado para reunir a França na figura de Joana d'Arc para garantir condições da chegada do iluminismo e do espírito de verdade na França está lá em Joana d'Arc médium de Leão Denis mas nós lembramos de Judas como traidor não somos espíritas falamos das reencarnações falamos da reconstrução do ser falamos não mais do Deus de Moisés mas falamos de um Deus que nos dá oportunidade um Deus de amor um Deus de misericórdia um Deus que nos dá chance de reconstruir mas Judas para nós sempre vai ser o Judas traidor e nós somos dos poucos segmentos religiosos capazes de garantir que Judas se redimiu quando veio na figura de Joana d'Arc fazer a reconstrução da França na preparação do iluminismo para que o espírito de verdade chegasse e pagou pagou de forma violenta Joana d'Arc foi morta no resgate pessoal não lembramos de Judas assim e de Pedro que negou Jesus três vezes quando é Pedro Pedro antes que o galucante vais me negar três vezes esse é o Pedro que nós marcamos mas é esse mesmo Pedro que depois que Jesus se afasta assume a sua função lembrando Simão Simão sobre ti ergarei a minha igreja porque tu és pedra por isso te chamarei Pedro Jesus profetiza isso lá atrás e é Pedro a figura sobre a qual se constrói a igreja nascente como base enquanto Paulo expande Pedro consolida e diz o ato dos apóstolos diz o ato dos apóstolos que os sofredores que os que eram paralíticos os que eram doentes disputavam a sombra de Pedro porque a sombra de Pedro por onde passava curava Pedro Pedro o que atares na terra será atado no céu e o que desatares na terra será desatado no céu este é o Pedro que nós não lembramos e somos reencarnacionistas e falamos de um Deus de misericórdia falamos de um Deus que nos dá oportunidade falamos desse crescimento então Judas já estava lá na figura de Joana Dark e nós o mantemos preso no passado assim como fazemos com algumas práticas nossas que estão no passado e que podem aparecer hoje se nós não refletirmos sobre a oportunidade que Jesus nos dá há outra mensagem de Inácio Bittencourt chamado a conclusão da pesquisa em que ele diz que os Espíritos fizeram uma pesquisa e concluíram que o grande problema era a preguiça mental ai esse livro é muito grosso nossa outro livro ah vamos estudar nossa não pode estudar um livro menorzinho não ai pega assim não tem figura preguiça mental é o que dizia lá então essas são algumas das mensagens que estão postas além do conjunto de sete mensagens do Espírito Guilhão Ribeiro que volto a dizer é uma das mais importantes para o esclarecimento do movimento espírita sobre as suas reais finalidades então que palavras temos aos espíritas aquela que os espíritos os espíritas tem mandado para nós não vamos cair nos mesmos erros porque nós somos tal qual Lutero nós pregamos o livre exame nós pregamos que cada um de nós precisa ter o conhecimento para libertar-se do passado nós somos tal qual Lutero falamos do livre exame mas o que estamos fazendo da nossa capacidade de decidir sobre a própria vida como estamos usando o conhecimento espírita para libertar-nos os espíritas passam muito tempo sendo prescritivos dizendo aos outros o que tem que fazer faça assim faça assim faça assim ah você não sabe o que fazer ao final do seu dia pega e vai prescreve o que Santo Agostinho prescreveu mas não é uma prescrição como prática de vida é uma prescrição que está fora de nós faça assim faça assim faça assim faça assim e o que é isto isto é aquilo que nós fazíamos antes as pessoas vêm para a reunião pública como quem vinha para a missa vêm para a reunião pública como quem vem para os cultos chega no final para pegar o passe são práticas antigas estão errados não não existe erro são coisas que nós fazemos porque sempre fizemos mas quando chegará o dia em que nós vamos refletir sobre aquilo que fazemos porque é isso que a doutrina espírita nos conclama a fazer é pegar o conhecimento do Cristo e iluminar para dentro não para fora não é para dizer ao outro o que fazer dizer o que o outro está errado o que eu faço o que eu faço o que eu faço disso quais são as minhas lutas quais são as minhas lutas e aí o que vivemos vivemos que somos muito muito bem preparados para o atendimento fraterno de quem chega sofrendo ah meu irmão atendimento fraterno o cara conta uma história escabrosa e nós ah meu irmão graças a Deus que o senhor está aqui eu vou aplicar um passe vou colocar seu nome na reunião vou lhe dar um abraço fraterno venha cá me abraça aí você abraça ele chora você chora ele chora você chora todo mundo chora e a pessoa sai renovada nossa hoje ajudei o irmão nem sei quem é nem sei quem é mas eu ajudei aí vai para a reunião mediúnica reunião mediúnica seu médium esclarecedor o companheiro psicofônico dá a passividade a um espírito tenebroso carregado de ódio de rancor sofre com o empréstimo do corpo alguém desse tipo aí vai o esclarecedor meu irmão meu irmão não faça isso mas eu fiz isso eu fiz isso eu sou um cara terrível você não me conhece eu tenho um passado horroroso meu irmão esqueça vamos reconstruir meu irmão vamos ver meu irmão mas você não sabe o que eu fiz não importa meu irmão não importa quase que venha cá me abraçar não sabe quem é não sabe quem é nunca viu o espírito antes e provavelmente nunca mais o verá mas tem para com ele tem para com ele um exercício de amor incrível e aí ficam sabendo que o companheiro de 15 anos de reunião mediúnica que sentava ao lado se suicidou e ninguém nunca soube das suas dores ninguém nunca soube das suas dores porque como somos muitas vezes prescritivos os nossos companheiros não ficam à vontade para falar das próprias dores mas falamos todos do amor lembram de Magdala? não citei por acaso ah esse companheiro aí tem um passado ah essa pessoa aí tem um passado tem um passado não tem um futuro tem um passado e se nós vamos fortalecer o passado não lhes damos condição de viver o futuro não vamos reproduzir as práticas antigas porque a oportunidade é outra o poder da doutrina espírita é outro o poder esclarecedor dos textos espíritas é outro o que nos agrega como grupo como família é outra coisa é outra vivência mas nós somos os mesmos em processo na prática da reconstrução mas só vamos fazer diferente se estivermos atentos a essa transformação e essa transformação não se dá naturalmente eu não vou ser naturalmente melhor amanhã do que sou hoje se isso não for alguma coisa que eu cuide que eu pegue nas minhas mãos para tratar amanhã eu quero ser melhor do que hoje mas isso só é possível se eu identificar o que eu sou hoje o que eu sou hoje é a pergunta que fica o que você é hoje porque se você não tem claro o que é hoje como vai programar o amanhã melhorado vai esperar que os espíritos apareçam e façam uma mágica divina como estarão esperando lá no bezerro de ouro vem para a casa espírita esperando transformações de fora para dentro aqui não nenhum de nós será salvo aqui nenhum de nós em doutrina espírita será salvo nós nos salvaremos se podemos usar esse termo ninguém vai nos dar a salvação externa nós nos transformaremos conheceis o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações agora se eu não conheço as más inclinações como eu vou fazer é como se nós fizéssemos uma esquizofrenia o homem espírita a mulher espírita não vive não lembra não convive com aquela figura que era antes de ser espírita o que somos hoje é o somatório do que fomos sempre o altruísmo que eu desenvolvo é na verdade resultado do egoísmo que eu desgasto porque é a mesma coisa são extremos do mesmo eixo altruísmo e egoísmo só surge o altruísmo porque eu desgasto o egoísmo ah mas você está falando de egoísmo que coisa horrorosa não é horrorosa porque o egoísmo vem do homem da barbárie o homem primitivo tinha um instinto de conservação e nós viemos do instinto de conservação que produz o egoísmo o egoísmo de hoje é o instinto de conservação do ontem que eu vou debastando eu vou diminuindo porque eu quero o amor então não adianta buscar o amor se eu não diminuo em mim o espaço do egoísmo está no mesmo eixo diz a benfeitora Joana de Ângeles e a gente se sente culpado é a culpa original daquele negócio lá da gênese mosaica todo mundo acha que Eva no histórico é a culpada de tudo e todos nós somos culpados e trazemos a culpa não há espaço para culpa em doutrina espírita há espaço para responsabilização há espaço para assim eu fiz sim mas eu vou refazer no futuro melhor é isso que a gente precisa então não podemos nos deixar levar pelo arrastamento das paixões do passado não merecemos mais isso não com essa ferramenta maravilhosa da doutrina espírita em nossas mãos então descobramos o que somos o que somos nós porque assumindo o que somos seja lá o que seja possamos pedir a misericórdia de Deus oportunidade para que o amanhã sejamos melhores do que hoje e mesmo que essa transformação seja dolorosa a misericórdia a misericórdia de Deus nunca vai nos desamparar e o Jesus que conhecemos hoje é um Jesus amigo é um Jesus irmão é um Jesus que nos agasalha é um Jesus que sempre esteve conosco esperando que um dia amadurecêssemos ao ponto de queremos estar com eles com ele que o estar com eles seja o nosso hoje transformador muita paz é amada Obrigada.